Salve família, começando o vídeo de hoje No Bar Raiz Bebendo a escola, Litrão E assistindo o jogo do Peixão A gente não pode colar no estádio Mas tem aqui, Litrão, Cerveja Cachorro assistindo com nós também E o Thiago aqui Só no meu cadáver Tamo aí presente, a gente não pode entrar no estádio Mas tamo aí acompanhando o jogo do Peixão O Thiago hoje Mostra, tem o Alisson da favela E o palpite Pô rapaziada, hoje vamos ganhar Dois a um pra nós Só jogador caro E vamos beber Aqui no pé leve Bebe cerveja e assistiu o jogo do Peixão Pegar o palpite aqui do Thiago Que que o Thiago vai ser legal Mano, hoje o jogo foi sem passadas Mas tamo aí Tem que confiar no time, não importa a nossa fase Tem que acreditar e tem que confiar Isso aqui ó É o maior time do mundo Tem que acreditar até o final Isso mesmo O peixe da favela Olha o teu palpite aí Como eu disse Vai ser dois a um pro Santos Dois a um Um gol do Rodrigo e um gol do Gabigol Que vale isso da favela? Ah, eu vou arriscar no Azerinho O Azerinho tá bom já O Azerinho, o Santos aí Gol do Rodrigo Meu palpite é um a zero também Não importa quem for Não importa quem for Pode ser até o Madrid Quero que seja um a zero pra nós Ó, o jogo começou hein Vamos Vamos ganhar esse joguinho aí Levantar na tabela Vamos pra cima Ganhar um a zerinho já tá bom Aquele momento que você gosta Que chega Uma carninha pra comer E pá Agora é mastigar uma carne E assistir o jogo do Peixão Vamos lá O Santos tá 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 muito ruim não hein O Santos tá jogando de igual pra igual A jogada ensaiada aí ó Do Santos Vamos lá Caralho Já tava gritando aqui Gol Olha Cê é louco Cuspi até o churrasco Que eu tava lá na boca Que é raiz ó É vinagrete e farinha separada Nós mistura aqui ó O bagulho é com Pedreiro nato E o grifo do Pelé Ganhando A gente vai pro segundo tempo agora Começando daqui a pouco Vou pegar um depoimento aqui do Thiago Lannes O que que cê acha aí do primeiro tempo Acha que dá pra ganhar Como que o Santos tá se comportando Então A gente teoricamente tá Tá jogando bem cara Fiquei teoricamente Não tá sofrendo pressão dos caras Então Na atual conjuntura Na atual conjuntura do jeito que o time tá jogando Se manter de 0x0 pra nós Vai acabar até sendo bom Mas dá pra ganhar sim cara Segundo tempo vai entrar Bruno Henrique Deve juntar mais alguém aí pra poder ajudar no meio de campo E infelizmente vovô Renato não dá pra jogar mais né Seu Jair Por favor né Não dá pra jogar mais o Renatinho Cara É meu ídolo Gosto pra caralho Só que Renatinho pra jogar não dá mais Só se ele meter caixa Igual eu meter no jogo em passar Agora fala do Copete aqui ó Da Copete da Favela Aqui ó Rapaziada Então o Santos Tá bem Tá jogando bem Só tá apontando um gol Mas Bruno Henrique aí vai entrar no segundo tempo Vai ajudar Pra gente sair com a vitória E fazer um gol aí Que só falta um gol Aquele gol que o Gabigol perdeu Por falar hein Mal demais Mas Vamos aí que o Santos vai ganhar esse jogo Isso mesmo Vamos partir pro segundo tempo aí Falar aqui do Do Alisson da Favela Falar com ele O que ele acha do segundo tempo aí Fala aí Alisson da Favela Aí vamos pra cima aí ó Segundo tempo aí Vai estar o Bruno Henrique Vai ajudar ali o Rodrigo ali Que tá sobrecarregado E vamos meter um gol aí 1x0 aí Pra cima Maior seriedade do mundo Aí segundo tempo Vamos começar O GIF do Pelé O GIF do Pelé de cada O GIF do Pelé é de cada O GIF do Pelé aí Olha pra fora Como ele mandou isso pra fora Furou a rede Não é possível Olha Furou a rede Não é possível velho Gol do Corinthians aí Gol do Corinthians aí Vai se fuder Fala no cu do Corinthians 1x0 nessa merda aí Vou chamar logo o cara mais pistola Da mesa aqui Fala aí Fala aí O cara perde um gol daquele ali Vai defender de dedão Aquela porra Fica foda Quem não faz toma Quando o Rodrigo Levantamento Ali o toque É o Santos Caralho Porra Vou chutar essa mesa aqui Cabelo de miocho Santos o time da virada Santos o time do amor Olha o rei do gado aí Olha o rei do gado Santos o time da virada Santos o time do amor Santos o time do amor Santos o time do amor Santos o time da virada Santos o time do amor Aí final de jogo A culpa é do confete aí Acabou de entrar E não fez nada Gabigol perdeu o gol Na cara do gol De verdade Aí O Santos tá bom 1x1 né Fala aí Fala aí Ah mas é Infelizmente não deu pra lá ganhar Mas pelo menos perder Pra esses caras Não perdeu Então Domingão é todo mundo na vila Todo mundo na vila Pra apoiar o time nos 90 minutos É isso mesmo Na vila Quero ver todo mundo no domingo E chegar o Zeca lá Vem cenário Vamos colher A gente da favela Domingão nós vamos tá lá Rapaziada Infelizmente hoje a vitória não veio Mas tá bom Nós somamos O importante é somar Domingão é isso aí Contra o Internacional Metei gol Bora Vitória Ibreja e GIF do Pelé Pelé Domingão Vamos ganhar dos morangos Zeca não vai arrumar nada Vai passar mal O Rodrigo e o Henrique E o Zeca Chegar o Zeca de mercenário E aí Se ganhar E subir na tabela Isso aí É criado quem voa em apartamento É isso mesmo Vai pipocar Contra nós Vai pipocar Não vai arrumar nada Fala pra galera Se inscrever aí No meu canal Se inscreve no canal Do Gabigol Deixe o like E ativar as notificações Tamo junto Gabigol da favela Moleque em nossa Tá ligado né Gabigol O verdadeiro Não tá no campo não O Gabigol verdadeiro Tá no YouTube Caralho O Gabigol 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 Obrigado.